Muito bem, Eduardo, eu peço a sua licença um instantinho, porque nós temos um contato agora com a secretária de Educação do município de Santos, a professora Cristina Barleta, que vai entrar por telefone para falar um pouco a respeito do retorno às aulas, esse retorno presencial. Algumas escolas tiveram que suspender as suas aulas. Secretária, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Enfoque. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem, bom dia à escala, é um prazer estar conversando com você novamente. Muito obrigado, secretário, o prazer é nosso. E eu queria saber, secretária, as providências que estão sendo tomadas pela Secretaria de Educação com relação a essa suspensão das aulas em algumas escolas do município que há casos suspeitos. Como é que a senhora está lidando com essa nova realidade e qual o papel da Secretaria de Saúde nesse programa, nesse projeto do programa de saúde na escola, no sentido de evitar que essa situação, enfim, se amplie? Bom, é importante, eu agradeço esse espaço que você está nos dando para dizer que as nossas unidades escolares, elas não estão fechadas, elas estão abertas, nós continuamos recebendo os nossos alunos e as nossas escolas, elas estão inseridas dentro de uma comunidade. Então, é esperado, é normal que apareçam casos. E a gente também tem que lembrar que está vivendo aí muitos casos também de dengue. Então, até que se confirme esse diagnóstico, nós temos que estar atento a todas essas questões. Temos uma portaria conjunta com a Secretaria de Saúde, junto à Vigilância Sanitária, e mapeamos dia a dia todos os alunos, todos os profissionais da educação, por dia, por período, por horário, porque quando aparece alguma situação, alguma notificação por parte dos pais ou do próprio funcionário, que vem fazendo a testagem, como é o caso da auxiliar de biblioteca, que agora deu positivo, esse teste foi oferecido por nós, a pedido da nossa categoria. Então, como que a gente vai agir? Nós pedimos que esses profissionais, esses alunos, eles se mantenham em casa, até que se confirme esse diagnóstico, mapeamos com quem esse funcionário teve contato, seguindo todos os protocolos dessa portaria que eu já citei, e as providências, elas são tomadas conjuntamente com a Secretaria de Saúde. Então, se houve um contato dentro de uma sala de aula, nós comunicamos a todos os pais daqueles alunos que naquele dia, naquele período, esteve em contato ou com o professor, ou com um colega de sala, ou com algum outro profissional que esteve durante um período, um dia, porque o nosso retorno está sendo em torno de 20%, mas é importante dizer também que nós não atingimos os 20%. Nós estamos mapeando dia a dia, nós estamos trabalhando de 10% a 12% dos nossos alunos, é um grupo pequeno, e a gente tem essa condição sim, e é como eu falei, a vida continua, as pessoas vão ao supermercado, à padaria, à farmácia, as pessoas continuam vivendo, e não é justo que se coloque na escola a responsabilidade por esse contágio. Claro. Nós tivemos um caso, numa das nossas unidades, que o pai comunicou à escola que os dois filhos estavam com Covid, mas os filhos nem retornaram. Ele comunicou à escola porque aquele dia os alunos teriam que retornar na divisão de aluno, grupo, classe e turno. Então, ele comunicou. Então, eles são alunos da escola? São, mas eles nem chegaram à escola. Nem chegaram à escola, nem chegaram à escola, portanto. Então, nem chegaram à escola. Então, é computado? É. E o pai mesmo assumiu que provavelmente pegou num churrasco que teve num encontro familiar. Então, a gente sabe que essas coisas acontecem. Acontecem a todo momento. Agora, o importante é monitorar, cumprir com os protocolos, isso é muito importante, dentro do ambiente escolar, como fora dele. E dentro do ambiente escolar, eu torno a dizer, nós temos um ambiente seguro, um ambiente onde existe um planejamento para todo esse atendimento, ao distanciamento, à higienização e nossos alunos, eu tive a oportunidade no dia 8 de percorrer algumas escolas em função do retorno e os nossos alunos, eles adquiriram esse hábito. Eu fiquei muito feliz com isso, principalmente os alunos menores. Eu acho que os familiares vêm falando tanto, né? É a geração que já começou a viver com máscara, né? E eles, culturalmente, eu fiquei observando, eles estão se policiando, a eles e aos seus pares, na hora do lanche, do colocar a máscara, até a maneira de colocar a máscara é muito correta. O lavar as mãos, então eles estão, eles incorporaram, né? A postura deles é de quem já incorporou esses hábitos. E isso é muito bom. É uma segurança a mais, né? É verdade. E até porque a própria secretaria também está distribuindo e distribuiu máscaras para os alunos das escolas. Cada aluno recebeu um número de X de máscaras para que possam se trocar. Quatro máscaras. Quatro máscaras cada aluno para que possam trocar. Eu queria ouvir o Fernando e Maria agora na redação para que fizessem uma pergunta à senhora secretária. Por favor, Fernando. Bom dia, secretária. Bom dia, Fernando. Esclarecimentos também. Então, as escolas não estão fechadas, são só as salas onde os casos foram apontados. Isso é um bom, importante esclarecimento para as pessoas também. Mas uma das questões, secretária, que a gente tem acompanhado ou ouvido, é que já havia um número considerável de profissionais da educação que, por N razões, como mobilidades, a faixa etária, a cima de 60 anos, já se afastaram e não retornaram às atividades. Além disso, eu gostaria de saber, houve um crescimento de alguns profissionais de educação que, à medida que as aulas retornavam, pegaram o atestado médico, alegando síndrome de pânico ou alguma outra situação. Isso, de certa forma, não estaria afetando o atendimento às crianças, especialmente nas unidades municipais, porque um volume menor de profissionais e, à medida que vem, aumentando o número de alunos que estão, efetivamente, retornando às atividades. Isso está acontecendo, secretária? Muitos profissionais estão dando atestados médicos depois que as aulas começaram? Não. Nós temos um número que já tínhamos anteriormente, da declaração, da autodeclaração desses profissionais da educação, dizendo que essa comorbidade apresentada impede que ele desenvolva a sua função dentro do ambiente escolar. O que nós estamos monitorando, por isso que foi a opção do retorno com 20% do alunado, que, conforme eu falei anteriormente, não chegamos a mais de 12% nessas duas primeiras semanas de retorno. Justamente para que a gente possa, sim, ter a certeza que o aluno retornando, eu tenho um número de profissionais para receber esses alunos e desenvolver as nossas atividades pedagógicas. O acolhimento, que é muito importante, foi o principal planejamento nosso, foi acolher os nossos profissionais, acolher os nossos alunos, para depois a gente ter uma avaliação pedagógica e ter condições de manter o nosso currículo, que certamente é adaptado em cima do que não foi possível ser trabalhado em 2020, juntamente com o que precisa ser trabalhado a partir de 2021. Então, esses funcionários, a gente vem monitorando dia a dia, para que a gente possa ter a certeza que, aumentando esse percentual de 20% para 35%, eu vou ter o profissional na escola para receber os nossos alunos. Secretária, falando nisso, e esse aumento do percentual de 20% para 35%, já acontece na próxima semana, que será a última do mês de fevereiro, ou só a partir de março? Bom, a pandemia trouxe para a gente essa conscientização que cada dia é um cenário, né? Sim. Nós temos um planejamento a partir do dia 1º de março, para aumentar esse percentual para 35%. Muito bem. Então, essa última semana de fevereiro continuará ainda com os mesmos 20%. É isso. Isso. Secretária, uma outra coisa. A senhora falou no início, na sua primeira resposta, do trabalho em conjunto com a Secretaria de Saúde. Eu queria saber se, nos casos suspeitos, a Secretaria de Saúde já identificou se foram casos de COVID, ou de dengue, ou qualquer uma gripe mais simples, enfim, já conseguiram identificar? No Naomi Martins Fontes, por exemplo, o aluno, um dos alunos, não era COVID, sim dengue. A auxiliar de biblioteca deu, sim, positivo para a COVID. E os outros nós estamos aguardando, que é o caso de uma professora, professora de educação física, da UMI Pedro II, de um aluno também. Então, nós estamos aguardando, mesmo porque, como a gente vem dizendo, né, a dengue também é preocupante nesse período. Claro, claro. E temos que tomar cuidado com a dengue, não podemos relaxar em relação à dengue, assim como não podemos, evidentemente, relaxar em relação à COVID. Fernando, mais alguma pergunta para a secretária? Sim, eu gostaria, secretária, se está dentro desse planejamento, é cada dia, um dia, como a senhora comentou, mas está mantido aí, porque as atividades, especialmente das classes menores, maternal, né, enfim, das classes de bebês, que começam a entrar nas unidades escolares, isso está mantido também para o dia 1º de março, o acenduque já começa a revisar, porque há uma necessidade, praticamente, do atendimento individual, no caso dessas faixas etárias menores, aí, que entram nas escolas. Está mantido. A partir do dia 22, nós iniciamos com as nossas crianças pequenas, que é maternal 1 e maternal 2. A partir de março, os nossos berçários, berçário 1 e berçário 2. Até o presente momento, nós estamos mantendo o nosso planejamento. Muito bem, secretária, eu, pois não, pois não, pois não. E, assim, há uma garantia de profissionais em volume suficiente para atender essa demanda aí, nesse sentido. Sim. Sim. Muito bem, secretária Cristina Barleta, eu queria agradecer muito a sua participação, mais uma vez, aqui no Jornal Infoque, Manhã de Notícias, muito obrigado, e deixar aí um minutinho para as suas considerações finais ou outros esclarecimentos que a senhora julgar necessários. Muito obrigado, viu, secretária. Eu que agradeço pelo espaço, é muito importante a gente poder levar essas informações, e eu peço aos pais, que estão receosos com esse retorno, que vão às escolas, conversem com as equipes gestoras, conheçam esse planejamento, esses protocolos, e de que maneira nós nos preparamos para receber os nossos alunos, que são seus filhos, e continuo dizendo e afirmando. Nós temos um trabalho muito bom nas nossas escolas. Nós reconhecemos que o período é crítico, a gente precisa ter muita atenção, muita responsabilidade, muita cautela, mas a escola, além de ser um local de aprendizagem, de acolhimento, também é um porto seguro para os nossos, para as nossas crianças e para os nossos jovens. Então, que os pais acompanhem, vão às escolas, conversem com as equipes gestoras, para que eles possam sentir essa segurança para o retorno, porque os nossos alunos precisam retomar. Eles estão com vários problemas socioemocionais. Eu tive na escola, eu vi a felicidade desses alunos em poder retornar. A expectativa deles é muito grande. As escolas particulares retornaram, as escolas estaduais retornaram, as subvencionadas também, e o município tem toda a condição também de retomar. Então, a gente precisa desse voto de confiança e desse trabalho conjunto também com as famílias. É importante a presença das famílias nas nossas escolas. Muito bem, secretária. É inegável a alegria das crianças ao retornarem às escolas. Isso é inegável. Basta olhar, ir até a escola no horário de entrada das crianças para a gente constatar isso. Secretária Cristina Barleta, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua participação.